Fala, galera! Sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, concurso Monster, Monster Concurso, né? E aqui, professor Leandro, com vocês hoje, falando sobre um decreto muito importante, que é o decreto 9847, pra você, de 25 de junho de 2019, pra você que vai aí prestar concurso pra guarda municipal do município de Itabirito, beleza? É o decreto que vai dispor sobre aquisição, cadastro, registro e porte e a comercialização de armas de fogo e munição, né? O decreto que vem regulamentar o Estatuto de Desarmamento aí, beleza, pessoal? Uma regulamentaçãozinha aí. Antes de mais nada, não deixe de se inscrever aqui no YouTube, no canal, né? Seguir o Monster aqui, ativar o sininho das notificações, deixar o seu comentário, que é muito importante pra nós, seja ele qual for, seja uma crítica, seja uma sugestão, sejam perguntas, nós vamos estar à disposição pra poder estar respondendo isso pra você aí, tranquilo? Não deixe de seguir aqui e deixar o seu like, ok? Também, a Monster traz pra você o seu site monsterflix.com.br, onde que ela traz diversos conteúdos pra você, que é da área de segurança, poder, né, estar se informando de outros concursos, né, de outros materiais, além de tudo, podendo abrir uma possibilidade de você se juntar a nós aqui, né, sendo aluno do Monster. Hoje nós vamos trazer dicas importantes sobre essa matéria aí e o nosso Instagram é arroba professorleandro.pp, por lá você pode fazer contato conosco também via direct, e nós estaremos, né, vamos ter a disponibilidade aí, né, pra poder te responder e tirar as suas dúvidas, ou seja, que seja bater um papo só, tá bom? Pode nos chamar lá que nós estamos à disposição. Beleza, pessoal? Então vamos que vamos, porque o tempo, meu amigo, o tempo não para, né? Então, vamos seguir aqui. Opa! Então, como eu disse, ele regulamenta a Lei 10.826, né, que é o Estatuto de Desarmamento, expõe sobre aquisição, cadastro, registro, porte e comercialização das armas de fogo e munição sobre o SINARM, né, e o SIGMA, que é o Sistema Nacional de Armas e o Sistema de Gerenciamento Militar de Armas. Beleza, pessoal? Vamos logo de cara, a gente tem definições de registros, como tendo registros precários e registros próprios, ok? Os registros precários são aqueles dados referentes ao estoque de armas de fogo, né, acessórios e munições das empresas autorizadas a comercializá-los. Então a gente chama esses dados aí, esses registros precários. Os registros próprios são aqueles realizados por órgãos, instituições e corporações em documentos oficiais de caráter permanente. Então, o decreto traz logo que fica proibida a produção de réplicas e simulacros que possam ser confundidos com arma de fogo nos termos dos dispostos do artigo 26 da lei 10.826, que não sejam classificados como arma de pressão, nem destinados à instrução, ao adestramento ou à coleção de usuário autorizado. Beleza, pessoal? E aí traz algumas competências. A gente tem competência do Exército, a competência do Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública, né, no qual o Exército vai estabelecer parâmetros de aferição e listagem dos calibres nominais no prazo de 60 dias. Já o Ministro de Estado da Defesa e do Ministro de Estado de Justiça e Segurança Pública vai estabelecer as quantidades de munições passíveis de aquisição pelas pessoas físicas autorizadas a adquirir ou portar arma de fogo e pelos integrantes dos órgãos das instituições. Beleza, pessoal? E aí vem lá a gente, o primeiro detalhe que nós vamos trazer aqui sobre o SINARM, né? O SINARM, que é o Sistema Nacional de Armas, ele é instituído no âmbito da Polícia Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele vai manter o Cadastro Nacional das Armas de Fogos Importadas, Produzidas e Comercializadas no país. Então, a Polícia Federal que vai manter esse registro, né, ela tem essa competência, né, que é conferida ao SINARM. Beleza, pessoal? Então, prestem bem atenção, o SINARM, instituído no âmbito da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e da Segurança Pública, vai manter o Cadastro Nacional das Armas de Fogo Importadas e Produzidas e Comercializadas no país. Então, a competência é do SINARM para fazer, né, esse acompanhamento aí desse cadastro. Serão cadastrados o SINARM, os armeiros, em atividade no país e as respectivas licenças para o exercício da atividade posicional. Produtos, os produtores, os atacadistas, os varejistas, os exportadores, os importadores autorizados de armas de fogo, acessões e munições. Então, esse pessoal também é cadastrado aqui, né, no SINARM. Os instrutores de armamento de tiros credenciados para aplicação de testes de capacidade técnica, ainda que digam respeito à arma de fogo de uso restrito. E, ainda, os psicólogos credenciados para aplicação do exame de aptidão psicológica. Então, esse pessoal todo aí tem que estar cadastrado no SINARM. Beleza, pessoal? As armas de fogo que serão cadastradas no SINARM são aquelas importadas, produzidas e comercializadas no país de uso permitido ou restrito. Exceto aquelas pertencentes às Forças Armadas e Auxiliares, ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e à Agência Brasileira de Inteligência. Então, veja bem que nós temos aqui uma exceção que o decreto traz. Então, olha, elas vão ser cadastradas, importadas, produzidas e comercializadas no país de uso permitido ou restrito. Exceto aquelas que pertencem às Forças Armadas e Auxiliares. Ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e à Agência Brasileira de Inteligência. Então, essas armas não vão ser cadastradas no SINARM. Beleza? As armas apreendidas, ainda que não constem dos cadastros do SINARM ou do SIGMA, vão ser incluídas aquelas vinculadas a procedimentos policiais e judiciais. E terceiro, as institucionais. Observado o disposto inciso 1 constante nos cadastros próprios. Beleza, galera? Então, aqui a gente tem aí as armas que serão cadastradas no SINARM. Olha aqui para a gente pular para o próximo slide. Importante aí, essa legislação que vai cair aí no seu, que está no seu edital aí, né? Do, do, guarda municipal aí de Itabirito. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui. Já o sistema de gerenciamento militar de armas, que é o SIGMA, é instituído no âmbito do comando do Exército, do Ministério da Defesa, e vai manter o cadastro nacional das armas de fogo importadas, produzidas e comercializadas no Brasil, e não esteja prevista no artigo terceiro. Então, o comando do Exército vai manter esses registros de propriedade de armas de fogo de competência do SIGMA. Então, a competência do SIGMA, ela está toda nas armas comercializadas, produzidas e importadas, que não estejam incluídas lá no artigo terceiro. Então, serão cadastradas no SIGMA as armas de fogo institucionais constantes de registro próprio das Forças Armadas, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares, dos Estados e do Distrito Federal, da Agência Brasileira de Inteligência e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República. São as armas de fogo que serão cadastradas no SIGMA, que compete ao Exército, ao Ministério da Defesa. O 2, ainda que é competência de cadastramento no SIGMA, beleza? São dos integrantes das Forças Armadas, das Polícias Militares, dos Corpos de Bombeiros Militares e do Distrito Federal, da Agência Brasileira de Inteligência e, no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, aquelas armas obsoletas das representações diplomáticas importadas ou adquiridas no país com a afinidade de servir como instrumento para a realização de testes e avaliações técnicas. Cadastro e gestão dos sistemas. Então, eu tenho aqui que o SINARME e o SIGMA vão conter, no mínimo, as seguintes informações para fins de cadastro e registro das armas de fogo, conforme o caso. Então, tem lá. As relativas à arma de fogo. Então, o que o SIGMA e o SINARME vão conter nos seus sistemas de informações? Número de cadastro do SINARME no SIGMA, conforme o caso. Identificação do produtor e do vendedor. O número e a data da nota fiscal de venda. Espécie, a marca e o modelo da arma. O calibre e a capacidade de cartuchos. A forma de funcionamento. E a quantidade de canos e o cumprimento. Então, esses são dados aqui, olha, que vão conter, né, na hora que for feito o cadastro e o registro das armas de fogo nos sistemas desses dois controladores, né, o SINARME e o SIGMA. O tipo da alma, se ela é lisa ou se ela é raiada, né, a quantidade de raias e o sentido delas. O número de série gravado no cano da arma de fogo. A identificação do cano da arma de fogo. As características das impressões de raiamento e de micro, né, estiramento, estriamento do projeto disparado. Então, são coisas aí que ajudam a facilitar na perícia essas situações aí, né. Aí, a gente tem aquelas informações que são relativas ao proprietário, né. O que vai ter registrado lá no SINARME e no SIGMA. Informações sobre a arma e sobre o proprietário. O nome, a filiação, a data e o local de nascimento. O domicílio e o endereço residencial. O endereço da empresa ou do órgão que trabalha. A profissão, né. O número da cédula de identidade. A data de expedição. O órgão e o ente federativo expeditor. E o número da inscrição do cadastro de pessoas físicas, CPF. Ou no cadastro nacional de pessoa jurídica, o CNPJ. Então, esses aqui são os dados relativos ao proprietário da arma. Que vai ter que ter no sistema desse pessoal. E essas armas vão ter que estar todas cadastradas. Essas pessoas vão ter que ter todo esse procedimento aí lá registrado no sistema. Então, quando o cara vai no sistema, procura pela arma, né. Qual é a que foi encontrada, por exemplo. Que foi utilizada num procedimento irregular. Ou, enfim. Qualquer tipo de situação. Esses dois órgãos aí tem como mensurar isso tudo aí. Porque vai estar tudo registrado no sistema de informações dele. Beleza, pessoal? Então, vamos seguir aqui. O porte de arma de fogo é um documento obrigatório para a condução da arma. E deverá conter os seguintes dados. Abrangência territorial. Eficácia temporal. Característica das armas. O número dos cadastros de. Ao menos uma das armas no SINARME ou SIGMA. Identificação do proprietário das armas. Assinatura do cargo em função da autoridade concedente. Então, para você poder circular com a arma de fogo. Poder conduzir com a arma de fogo. Você tem que ter o documento obrigatório. Que é o porte da arma. Você tem que ter o porte da arma. Então, se você tiver o porte de arma de fogo. Você poderá conduzir a sua arma. Com esses dados aqui no documento. O titular do porte de arma de fogo deverá comunicar imediatamente a mudança de domicílio ao órgão expeditor do porte da arma de fogo. O extravio, o furto ou o roubo da arma de fogo. A unidade policial mais próxima. E, posteriormente, a polícia federal. Então, perdeu a arma. Roubou a arma. Foi roubada a arma. Ou mudou de endereço. Isso tudo você tem que informar. Quando você é o titular do porte. Então, você foi mudar. Mudou o domicílio. No órgão expeditor. Ó. Tem que ser comunicado. Houve um extravio. Você não sabe onde você colocou sua arma. Né. Se você perdeu. Se você guardou. Bem guardado. E não sabia onde guardou. Ou teve um furto. O roubo da arma. Então, você tem que ir na unidade policial. Fazer o registro. Depois ainda. registrar junto à polícia federal. Para que ela possa, né. Lançar aí. Essa perca aí. Dessa arma. Beleza? Importação e exportação. Quem controla isso. É o comando do exército. Que vai autorizar previamente. A aquisição e importação. De armas de fogo. E uso restrito. Munições de uso restrito. E demais produtos controlados. E uso restrito. Para os seguintes órgãos. Instituições e corporações. Né. Compete ao comando do exército. Aí a gente vai para as competências. No comando do exército. Autorizar e fiscalizar a produção. E a exportação. Importação. O desembaraço. Alfandegar. E o comércio de armas e munições. E demais produtos controlados. No território nacional. Compete também. Manter o banco de dados atualizado. Com as informações. Acerca das armas. Formas de fogo. Acessórios. Munições importados. Né. E ainda compete ao comando do exército. Editar normas. Então o comando do exército. Ainda vai editar normas. Para dispor sobre a forma de acondicionar as munições. E embalagens com sistema de rastreamento. Para dispor sobre definição dos dispositivos de segurança e de identificação. Porque para você colocar a arma lá na sua casa. Dependendo. Ou comercializar a arma. Ele vai existir que você tenha cofre. Que tenha o número X de câmara. Vai ter visita do exército. Vai fazer a inspeção do local. Etc. Alarmes. Enfim. Para que. Para que. Na comercialização de munições para os órgãos. Referido ao artigo 100 da lei 10.826. Essas contêm gravação na base dos estojos. Que permita identificar o fabricante. O lote de venda. E o adquirente. Para o controle de produção. Da importação do comércio. Da utilização de simulacres de armas de fogo. Nos termos disposto. Parágrafo único. Do artigo 26 da lei 10.826. Beleza pessoal. Então. Nós trouxemos para você aqui de forma rápida. Dicas importantes desse decreto. Que não é muito extenso. Mas que nós fizemos ainda assim. Uma compactação daquilo que a gente considera mais importante. Que pode vir a cair na sua prova. São situações de regulamentação. Onde que vai entrar o Siname. O Sigma. As suas competências. Competência do Exército. Formas que vão regulamentar a 10.826. Beleza. Eu agradeço você por ter nos acompanhado até aqui. Não deixe de seguir. Não seguir nas redes sociais. No Instagram. Arroba o professor Leandro. .pp Arroba. ProfessorLeandro. .pp É o nosso Instagram. E também. Não deixe de se inscrever aqui no canal. Da amostra. Ativar o sininho de notificação. Para você estar recebendo aí. Sempre. Quando surgir um conteúdo novo. Uma dica nova para você. Deixar o seu comentário aqui. É muito importante para nós. Seja ele qual for o comentário. Seja uma sugestão. Uma crítica. Uma elogio. Também que é muito mais gostoso a gente receber os elogios. É claro. Né. E também. Monsterflix.com.br É a sua melhor opção aí. Para acessar todo o conteúdo. Que a amostra disponibiliza para você aí. Que quer prestar um concurso público. Para a área da segurança pública. Beleza pessoal. Muito obrigado. E aqui. É Monster. Né. Música É. Música Música